Gente, tô impressionada com essa clínica, sério, eu nunca, nunca tô surpreendida já desde o início, sensacional passada, mas eu nunca vi uma clínica tão completa, porque é quiropraxia, é RPG, é liberação, é agulhamento, sério, tô, tô impactada, eu tenho anos já com problema na minha coluna, já fiz todos os tipos de tratamento, mas nunca fui num lugar que tivesse tudo junto, então assim, tô surpresa. Doutor Paulo, equipe, nota Milton.